Sabe, Senhor, tem mandado bem o Senhor Perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta pra ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta pra ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ao tempo da inocência eu quero voltar Ao tempo da pureza eu quero voltar Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Oh, Deus, tô com saudades de ti Oh, Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades Oh, Deus, tô com saudades de ti Eu tô com saudade de ti Estão com saudades de ti Legenda Adriana Zanotto